Uh, 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 Luísa Kattlin, delicada Já parou pra pensar como suas atitudes Ferem o meu coração Me ver chorar virou teu hobby Me fazer sofrer sua depressão Eu sou de um passo bem, você só me deixa mal Mesmo com raiva eu não te nego, meu abraço Sem medo, amor de fumo nenhum, mas eu te acho especial Eu te resumo uma pedra no meu sapato Que eu não consigo desatar o laço Se eu não fui condenada a te amar Me interna que eu tô louca Porque eu sou fissurada na tua boca Eu só durmo agarrada com tua roupa Se eu não fui condenada a te amar Me interna que eu tô louca Porque eu sou fissurada na tua boca Eu só durmo agarrada com tua roupa Você tá me deixando louca Eu só te passo bem, você só me deixa mal Mesmo com raiva eu não te nego, meu abraço Sem medo, amor de fumo nenhum, mas eu te acho especial Que eu te resumo uma pedra no meu sapato Que eu não consigo desatar o laço Se eu não fui condenada a te amar Me interna que eu tô louca Porque eu sou fissurada na tua boca Eu só durmo agarrada com tua roupa Se eu não fui condenada a te amar Me interna que eu tô louca Porque eu sou fissurada na tua boca Eu só durmo agarrada com tua roupa Se eu não fui condenada a te amar Me interna que eu tô louca Porque eu sou fissurada na tua boca Eu só durmo agarrada com tua roupa Você tá me deixando louca Eu só durmo agarrada com tua roupa Eu só durmo agarrada com tua roupa Eu só durmo agarrada com tua roupa